E aí pessoal, a gente finalizou a montagem aí Os meixos com iluminação As portas aí, todo o armário tem iluminação interna As portinhas aí com o freio Esse lado aqui é igual, aqui foi o canto Também, todo iluminado aí, cabideiro de canto Todos os vãos aí tem iluminação interna, a partir de dentro do móvel Aqui a sapateira Um armário aéreo aqui também com pras peças Colocando uma iluminação também aqui nesse lixo E um abajurzinho aqui também Ela tem a roda cabeceira Gostou do nosso vídeo aí? Se inscreve no canal, deixa o like aí pra fortalecer Muito obrigado a todos que ficaram até o final do vídeo